Fala, galerinha do terceiro ano, tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, Filosofia Contemporânea, que está no nosso volume 10, na nossa apostila de filosofia. Hoje nós vamos estudar um pouco do antirracionalismo, que está na sua página 12. Bom, é importante que nós saibamos e compreendamos a perspectiva do antirracionalismo que surge no século XIX, com o filósofo Friedrich Nietzsche questionando as teorias mais tradicionais e seus fundamentos, como as ideias de razão, verdade, progresso e valores. Nós sabemos que Nietzsche foi um filósofo, um pensador extremamente questionador, principalmente daquilo que ele chamava de tradição e de valores, as tradições e os valores morais construídos ao longo da história e com grande influência da Igreja Católica, da fé, enfim. E aí, tais ideias, segundo Nietzsche, não passavam de criações humanas para se contrapor aos aspectos dolorosos e temíveis da existência. Então, na perspectiva nietzscheana, tudo aquilo, todas aquelas ideias que estavam sendo criadas através da tradição e através dos valores, eram mecanismos para contrapor os aspectos dolorosos da nossa existência e aquilo que nós tememos. Afinal, ele atribuiu um sentido benéfico e racional aos acontecimentos. Os indivíduos, atemorizados pela natureza trágica da existência, poderiam suportá-la, mascarando sua própria fraqueza e seu ressentimento diante da vida, cujo ciclo se repetiria eternamente, sem nenhuma finalidade. A obra de Nietzsche é considerada o marco da passagem ao pensamento contemporâneo, pois abalou os conceitos de verdade, de ser humano, de razão, de história, que estavam vigentes até o século XIX. Então, Nietzsche problematizou a crença na possibilidade de acesso do ser humano à verdade, apontando a existência de verdades, ou seja, de diversas teorias ou interpretações sobre a realidade, em vez de uma verdade absoluta. Segundo Nietzsche, motivado pela vontade de verdade, ou seja, pelo desejo de encontrar uma verdade capaz de justificar sua existência e dar-lhe um sentido, o ser humano navega entre as teorias criadas historicamente e a criação de novas teorias, atribuindo o valor de verdade ao que lhe parece interessante. O filósofo criticava aquele tipo de verdade, transferiu o sentido da existência humana a alguma dessas situações, e aí afirmava ainda a relatividade de valores tradicionalmente considerados absolutos, como o verdadeiro, o falso, o bem ou o mal. Então, no século XIX, Friedrich Nietzsche vem para trazer uma perspectiva totalmente questionadora a respeito das coisas. Nietzsche descrevia o homem como um ser humano, como um fio estendido entre dois extremos. De um lado, o animal, e do outro, o além do homem. Quando ele trata o ser humano nessa perspectiva de animal, é exatamente essa perspectiva do instinto, e que nós também somos movidos a desejos e por nossas formas sensíveis. E aí, para ele, apenas o além do homem seria capaz de dizer sim à vida, em todos os seus aspectos, dispondo-se até mesmo a experimentar seu eterno retorno, ou seja, repetir eternamente sua entrega a cada momento, a cada acontecimento. A perspectiva nietziana traz uma ideia de relatividade desses valores tradicionais, porque, além disso, esse pensamento de Nietzsche trouxe à tona aspectos não racionais da natureza humana. Então, como os instintos vitais, por exemplo, o desejo, a vontade e potência, a força e a guerra. Sendo assim, alguns estudiosos classificavam sua obra como irracionalista. Por quê? Porque questionava o racionalismo moderno, negando a possibilidade de conhecimento verdadeiro e absoluto apenas pela razão. Então, essa é a perspectiva. O pensamento de Nietzsche trouxe à tona aspectos não racionais, como nós vimos. Alguns estudiosos classificaram a obra de Nietzsche como irracionalista. Nietzsche denunciou a morte de Deus no pensamento moderno. Com essa polêmica afirmação, ele procurou destacar a separação entre o conhecimento científico e os fundamentos religiosos ou metafísicos presentes até então nas diversas formas de um saber humano. Então, Nietzsche afirma a morte de Deus numa perspectiva de que o homem rompe com o ser divino para dar lugar à ciência, aos novos pensamentos, aos novos conhecimentos. Então, ele vai fazer esse questionamento. e aí eles passam a estar fundamentados como algo que substitui a figura de Deus e que eram as formas de conhecimento até então propagadas. E aí ficam esses fundamentos como Deus ou as ideias de verdade, progresso, absoluto e liberdade. Nietzsche também procurou ressaltar a fragilidade da verdade científica, a qual, por sua vez, tentava assumir o papel de fundamento absoluto da realidade, como ele tenta assumir a figura de Deus. Isso na perspectiva nietzscheana, a ciência também estava procurando ou tentando propagar um progresso absoluto e de liberdade. Também procurou ressaltar e criticou o conceito tradicional de ser humano, concebido como um ser racional e, portanto, com acesso privilegiado à verdade, e propôs a substituição desse conceito pelo de além do homem, que seriam ser capazes de suportar o risco e a vertigem de existir sem se apegar a conceitos e valores que atribuíssem à existência qualquer finalidade para além da própria vida. Tranquilo? Muito bem. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que façam aí um estudo mais aprofundado sobre esse conteúdo. Continuem em casa, se cuidando, que daqui a pouco nós estaremos todos juntos comemorando vários resultados positivos. Tchau, tchau. Até mais.